Os oficiais de Justiça estão em greve e promoveram esta manhã uma concentração à porta do Palácio de Justiça, na Praça da Madonna, em Guimarães. É o mais recente protesto destes profissionais que continuam a alertar para a falta de respostas urgentes da Ministra da Justiça. Os nossos problemas já são conhecidos há muito tempo. Nós continuamos, mas neste momento já estamos a dar um grito de alerta porque as condições se tornam-se suportáveis para os oficiais de justiça do país inteiro, nomeadamente aqui de Guimarães. A falta de oficiais de justiça é cada vez maior. Os nossos colegas, cada vez mais colegas, vão para a reforma, cada vez somos menos. O serviço aumenta cada vez mais e as condições de trabalho também são muito difíceis. A questão de não haver ingressos. A carreira não é atrativa, as condições a nível salarial não acompanham as exigências que nos pedem. E os oficiais de justiça estão fartos e estão a dar um grito de alerta à Sra. Ministra da Justiça, que precisa de ver. A Justiça fala tanto da corrupção, que é necessário a corrupção ser combatida, mas ela é combatida nos tribunais. Desta vez não foram decretados serviços mínimos, uma situação que poderá comprometer o normal funcionamento dos tribunais, estando em risco os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no acesso à justiça. De facto, se houver neste momento detidos, correm o risco de ser libertados. Se houver neste momento pessoas que necessitem de validar o seu entendimento compulsivo, corre o risco de ele não ser validado e as pessoas têm que ter alta. Se houver menores em risco, correm o risco de não serem socorridos, de não haver uma decisão judicial a tempo de resolver o problema. Há muitas situações que são necessárias para serem resolvidas, que têm que ser resolvidas no prazo de 48 horas. E neste momento, os direitos e as liberdades e as garantias dos portugueses estão em causa, precisamente junto ao feriado do 25 de Abril. É triste que a democracia esteja em risco com os tribunais a terem que paralisar, porque estão a dar um grito de alerta ao governo que não olha devidamente para a Justiça. Greve dos oficiais de Justiça, esta quarta-feira uma paralisação que causa constrangimentos em todos os tribunais em Quimarães. Devido à greve, no Tribunal de Cresce Mil estão a funcionar apenas os juízos criminais.